Olha que resolveu dar o ar da graça E olha como é que ela tá Tá toda de bubu, tá? Bubu me mandou uns casacos maravilhosos Eu fiquei na correria Ainda não mostrei meu casaco pra vocês Mas, gente Quer coisa de look Na métrica É freedom multimarcas, tá? É isso Galera, dignidade recuperada Olha como que esse cabelo tá lindo Daqui a uns 3, 4 dias A gente vê como vai ficar, né? Como ela vai aparecer nos stories Mas hoje tá lindo Olha essa raiz Olha esse cabelo Olha, galera Olha como que ela tá linda Olha essa sobrancelha Daqui a pouco ela vai tirar Essa sobrancelha, ela vai ficar bonita Hoje ela tirou o dia pra se cuidar Milagre, né? Porque ela só aparece no... Vamos voltar pra São Paulo É